o shopping 25 melhor lugar para você comprar caixa de som mas ninguém te fala aqui na galeria pajé tá na 25 de março você encontra tudo para áudio beleza desde caixinha de som pequenas até as caixas de som grande tá galera que são as caixas pulse e as caixas gradiente beleza caixas de som boa grande e de qualidade tá e aqui já deixando bem claro o melhor preço para você comprar é nessa loja tá até eu que tô gravando um vídeo aqui compro muitos produtos aqui para revender mercado livre shopping magalu e também no facebook está onde eu entrego pessoalmente aqui nas estações de são paulo beleza então acompanha o vídeo até o final aí tá é muito importante que você veja todos os produtos aí desde tocador de carro de mp3 até caixas de som grande tá como eu disse aquelas pulse gradientes aquelas maiores tá no estilo de jbl beleza vale muito a pena até galera lembrando que o link da loja vou deixar aqui abaixo na descrição tá é muito importante você assistir até o final beleza olha a variedade que tem de toca cd galera desde os mais simples tá que a partir de 100 reais até os mais top que tem até de mil reais beleza galera a loja é muito grande tá lembrando também que é no segundo andar tá bom e o vendedor também super gentil beleza por isso que vale muito a pena comprar aqui tá olha o tamanho dessas caixas de som galera não tem esse nos estilos de carro tá jips carro menor está essa aí que estilo bom box tá bom e que essas grandes galera tá que são as caixas de mil watts tá bom de mil mais próximo mil dois mil watts beleza e aqui galera é preço de atacado tá bom vale muito a pena é barato beleza ó aperta bem atenção aí no endereço da loja tá o número tá bom loja 23 um segundo andar lembrando que é no shopping galeria pajé